Então é isso aí rapaziada, começando o vídeo novo no canal e é o seguinte mano Vamos ali fazer algumas alterações ali no sonatão chave, demorou? Cês vão vir comigo, cês vão acompanhar essas alterações aí, certo? O negócio é do bagulho monstro, cês tão ligado Tá chegando no canal aí agora, estrala no like Se inscreve no botão vermelho aí abaixo, certo? Tamo junto, vamos bater aí uma meta de 15 mil likes nesse vídeo, demorou? Todas as metas de like aí que eu tô pedindo pra vocês, cês tão batendo Cês são foda Então vamos lá no meu mano Juan lá, da loja 094 Story E cês acompanham comigo, fechou? Vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo e o Facebook Quero ver geral indo lá hein mano Entrando no Instagram dele e no Facebook Cês vão ver o que que o moleque trabalha, fechou? É nóis, acompanha o vídeo aí rapaziada que tá pesado Tamo junto E é isso aí rapaziada, espero que o áudio esteja bom aí pra vocês, certo? Tamo indo lá agora, instalar as paradas aqui no Sonata ao Monstro Fechou? Geral aí me perguntando sobre o carro, o que que eu tô achando do carro Mano, o bagulho é nave É... Só que bebe pra cacete Tamo aqui no Waze aqui Quem tá achando que o bagulho é econômico O meu Civic era beberrão já Aqui dentro ele fazia papo de... De seis e meio, sete E o meu era aquele que é o só a gasolina né mano Pra quem não sabe, o Civic 2007 ele tem alguns modelos que é só a gasolina Que é mais econômico que o Flex É... Nós entendemos de carro também moleque cara Carro e moto é com nós mesmo E esse daqui eu acho que ele tá fazendo na casa de uns seis Uns cinco seis aqui dentro E o Sonata é só a gasolina também Então quem for comprar aí um Sonata aí Eu acho que até mesmo uma Zira Prepara o bolso pra gasosa que é osso O meu já tá na reserva ali de novo ó Daqui a pouco ele começa a piscar Tipo assim, aqui você não consegue botar de vinte conto Porque o ponteiro nem mexe mano Aqui é de cinquenta conto só Saiu da garagem é cinquenta Entendeu? E aí o que que acontece? O tanque dele é gigante Acho que é setenta litros Eu acho que é duzentos e vinte pau Ou é duzentos e dez pra encher Eu gastei duzentos e dez eu acho pra encher É muito grande o tanque do carro Brander Muito Mas também você abastece e fica meio que despreocupado né Eu tinha feito um vídeo de Sonata pra vocês Já assim, nesse estilo de filmagem Eu espero que vocês estejam curtindo Esse estilo de filmagem Esse modo intercalando de vídeo né Entre moto e carro Certo? Eu acredito que esse ângulo aqui é da hora Pra filmar, pra trocar uma ideia O verdadeiro carro vlog né mano Nesse estilo de filmagem aqui Fica da hora né Isso aqui tá me incomodando né rapaziada Aqui ó, esse detalhezinho aqui mano Vou ver o que que eu vou fazer aqui Que eu sou nojento mano Eu sou chato Gosto dos bagulhos tudo zero mano Eu acho que o antigo dono tinha ácido úrico Pra quem não sabe Ácido úrico vai Quebrar pra cá Pra quem não sabe Quando você tem ácido úrico né mano Ele vai zoando aqui Vai soltando né Mas enfim Pra quem não sabe O carro tá com 43.000 km O carro é zero Praticamente mano Zero assim modo de falar né O carro é zerado Km baixinho Pra ele ficar mais econômico Aqui dentro na cidade mano Eu notei que no modo manual Aqui dentro ele fica mais econômico Aí tipo assim Eu passo as marchas aqui atrás ó Tem os borboletas aqui atrás do volante Ou aqui Pra baixo ou pra cima Tá ligado Fica da hora também Teto solar aqui ó Tô com ele fechado Na verdade é teto panorâmico né Pra vocês verem Nossa Em 200 metros Vire à direita Reportado perigo à frente Ele é um carro bem baixo mano É Pra ser original a altura dele Ele é muito baixo Vixe mano Logo Nossa Vai logo tirar um cochilo ali mano Deve ter chapado o globo Ele é bem baixo mano Pra ser original de fábrica assim Tá ligado Ele é muito baixo mano E Eu tô pensando Se eu rebaixo ele Se eu boto uns 22 A central multimídia Eu vou colocar Tá É Som Eu não sei Se eu vou pôr Porque o O som interno dele É muito boa A qualidade Rapaziada Eu vou mostrar aqui pra vocês Vou botar uma musiquinha Que tem uma Uma batida aqui Pra vocês verem mano Eu regulei o som aqui Brother É muito acústico O negócio é muita qualidade Então tipo assim Você não quer botar som mano É A qualidade é top do som mano Então eu acho que Eu não vou mexer com som Se eu for mexer O máximo que eu vou colocar Vai ser uma caixinha fechada lá atrás Um subzinho Só pra dar mais uma Uma batida Só isso Não vou botar som estrondoso Porque eu não gosto de barulho nenhum No carro Tipo assim Você bota um som que arrebenta Aí começa depois o carro a vibrar Os bagulhos Eu não gosto mano Ó Se liga rapaziada Tá ligado? Você sente o timbre da música A qualidade mano Então Nisso eu acho que eu não vou mexer A central multimídia eu vou colocar Eu só vou dar uma desapertada aí mano Porque é o seguinte Eu acho que é uns dois Pó e meio Essa central multimídia aí Pelo que eu tava pesquisando Com moldura e tudo Câmera de ré Uma centralzinha top né mano Eu tinha Como eu tava falando pra vocês Eu tinha feito um vídeo antes Mas aí o áudio Ficou zoado mano Fiz um vídeo mó da hora Trocando mó ideia com vocês E aí o áudio ficou zoado Uma coisa também que eu acho que a Hyundai Podia ter melhorado nesse carro É a questão do freio de mão O freio de mão dele é aqui no pé ó Tá vendo ó É pique de caminhonete Pra quem já dirigiu caminhonete aí Tá ligado Aquelas D20 Eu já dirigi muito essas paradas aí mano Fazendo entrega de cimento Tá ligado? Então eu conheço Essa O mundo dos caminhões aí Aqui tem umas naves nessa agência hein Podia ser aquele Eletrônico né Que é o botãozinho Mas enfim E pra quem não sabe Esse interior aqui rapaziada Quando você ia comprar o Sonata Zero Pra você ter esse interior aqui Era papo de 7 pau a mais Tá ligado? Que você tinha que pagar Pra você ter o carro com esse interior aqui Por isso que você não acha Sonata com esse interior De cada 100 Sonata Acho que nem de 100 você vai achar um com o interior desse jeito aqui É muito difícil de achar Eu fiquei 3 meses procurando esse carro rapaziada Geralt tá me perguntando se esse Sonata aqui é aquele que era do Andrezinho Que eu fiz o vídeo lá e tudo Não Esse Sonata não é o que era do André O que era do André ele vendeu É... A gente quase negociou Mas eu tava meio que sem grana na época pra comprar Tava com a XJ com o Civic ainda e tal Eu tava meio que sem grana pra comprar ainda E acabou não dando E aí Ele vendeu pra outro cara E quando eu realmente podia comprar Eu até pedi pra ele mandar mensagem pro cara Eu falei Dá um salve no mano lá que você vendeu o Sonata lá Porque o do André era zero também Só que o do André eu acho que tinha 60 mil km Falei Dá um salve no cara do Sonata lá Ver se ele quer vender o carro O cara tinha acabado de comprar né mano Mas sei lá Vai que o cara quer vender né Não sei Custava nada E como era com o interior caramelo Que era o que tava difícil de achar Aí o André falou Demorou Andrézinho deu um salve no cara O cara falou Não vendo nem fodendo Mano O carro é monstro Com esse interior aqui É monstro E detalhe O que tem o interior vermelho Interior vermelho e preto Você acha de monte Vermelho é Conhecido como terra cota né O terra cota rapaziada A diferença é Ele só é vermelho Essa parte do volante Os bancos E esses detalhes aqui da porta Essa parte aqui ó De couro Tá ligado O resto aqui ó Tudo preto mano E o que é o interior todo preto É tudo preto O caramelo Eu achei um caramelo também na internet Que era só os bancos Os bancos e as portas Assim não é original de fábrica O cara mandou colocar Original de fábrica é Painel Tá vendo ó As colunas de porta ó rapaziada O teto É tudo Entendeu É tudo caramelo Assim é original de fábrica Então vocês podem pesquisar aí Que Que é bem difícil de achar mano E por isso que eu demorei um pouco Procurando o carro Mas tá bom Achei do jeito que eu queria Do jeito que eu gosto Assim que Que vale Botei no Waze Aqui a caminhada Até a casa do mano lá Meu mano Juan Da 094 Story Ele vai colocar os LED aí no carro Pra mim aí Quero ver geral Indo lá no Instagram Do cara hein mano 094 Story No Instagram No Facebook Certo? Quem precisar aí De um trampinho aí Falar que veio pelo canal Pode ter certeza Que vai ter um desconto Hein Tamo aqui curtindo Funkão neurótico Hoje nós tá pro funk Papapapá Ei Agradecer aí O feedback de vocês O canal tá estralando De novo Graças a Deus Geral pensou Que eu ia desistir Do canal Mas jamais rapaziada Jamais vou abandonar vocês Cê é louco Ó a qualidade do som É moleque Eu vou pensar em alguma coisa aí depois mano Fazer um sorteio aí Um papo de uns 3, 4 inscritos aí Pra nós marcar num lugar aí Pra nós fazer um rolezinho de sonar Tá certo? Vamos ver aí O que que eu consigo bolar aí Fazer um Se conhecer Fazer um rolezinho da hora Não vejo a hora de pegar a moto logo também Não sei Eu acho que eu tô entre duas motos aí só rapaziada É o que vai dar pro meu bolso Vamos fazer 750 Passou lá no corredor lá Porque não adianta também Eu pegar uma moto de 35 pau 40 pau É muito dinheiro rapaziada A gente vai começar remando de novo Tá ligado? Vamos pegar uma motinha Uma 600 cilindradas aí Barato Depois mais lá pra frente A gente troca Né? E assim é a vida Assim como foi de carro Que eu comecei com o Corsinha lá Quando eu tinha meus 18 anos E pra quem acha que aqui tem playboy Aqui não tem playboy Nem filhinho de papai não Igual vocês viram aí no vídeo Aqui é sofrido Aqui é trabalho Aqui graças a Deus Tudo que eu consegui Que eu conquistei Foi com o suor do meu trabalho Nunca precisei de De nada de ninguém não Deus me deu Duas pernas e dois braços Pra trabalhar E correr atrás dos meus sonhos Assim como ele dá pra todos vocês Que tão assistindo o vídeo aí Então é o que eu falo Você que tem seus sonhos Corra atrás Que você pode realizar Só depende de você mesmo Ixi, mantém a direita em 200 metros Vamos manter a direita aqui Espero que a posição da câmera aí Teria da hora Tá ligadinha no ar aqui Que tá Tá esfriando Esfriando as ideias Tá esquentando Vai fazer um balãozinho Lá na frente Ah, tá muito perto já Preciso dar uma lubrificada Nesse teto solar Depois também Tá muito ressecado, mano Eu acho que Nunca foi lubrificado Em 200 metros Mantém a direita E tá barato, mano A revisão dele De 50 mil Eu vi lá na Hyundai Assim, pro carro em si Tá barato 790 conto, mano Assim, você não precisa trocar nada Também, né Tomara, né rapaziada Mas enfim Tomara que não precise Mas aí eu já vou pedir pra eles Darem uma lubrificada no teto Eu lavei ele Ficou meio que uma manchada Ali no vidro Aí eu não sei O que mais que dá pra fazer nele Rapaziada Central multimídia As rodas Baixar ele um pouquinho O que mais, o que mais, o que mais Deixa nos comentários aí, hein, mano Deixa nos comentários aí O que vocês fariam E vamos que vamos Acho da hora Filmar de carro assim pra vocês, hein, mano É bom que vocês vão conhecendo aí A cidade também Fechou? Então é isso Bora lá E aí rapaziada Chegamos aqui no meu mano Juan aqui Salve Tranquilo Da hora Então ó Tá dando um talento aqui, ó Vamos tirar primeiro, né Trocando Vai trocar os LEDs aí Do Sonatão pra gente aí Todos Que precisar de LED De lâmpada De qualquer parada Entra no Instagram E no Facebook dele Vai tá aí na descrição do vídeo 094Story Se falar que veio pelo canal Tem um precião monstro Ah, não, 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 né, mano Faz um esqueminha aí No frete Alguma coisinha Fechou Então o moleque envia pra qualquer lugar do Brasil aí Quem for aqui de São Paulo Quiser encostar aqui na dele Eu vou deixar o WhatsApp dele aí também Se você tiver dúvida Alguma coisa Entre em contato com ele lá Porque o moleque é monstro O moleque dá um talento monstro E quando acabar aqui Eu vou mostrar o resultado final aí pra vocês Demorou? É nóis Valeu, moleque Até mais Até mais Até mais Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Entre em contato com o Mano lá que os produtos do Mano é top. Fechou? É nós, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu!